Zinha, Zinha, tô indo almoçar fora hoje, tô indo no restaurante com a minha filha. Coisa boa! Pois é. Fala bom apetite. Zinha, Zinha, o que você trouxe? É a minha armadilhinha que eu trouxe, tô colocando aqui na geladeira pra não estragar. E você trouxe o que pro almoço hoje, Zinha? Eu trouxe um peixinho, sabe que eu amo peixe? Peixe, Zinha! Pois não coloque na geladeira, não! Vai ficar pedindo, mulher! Toda vida que você trouxe peixe ou ovo, que coloca na geladeira... Mulher, mas vai azar a minha comida, pelo amor de Deus, se eu não botar na geladeira. Eu já falei! Trago uma marmita térmica que nem precisa você botar na geladeira, nem precisa você usar o meu micro-ondas pra esquentar essas comidas. Vem a fé dorenta de vocês, mal feita, é uma terrida! Tchau, tchau! 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 Obrigado.